Em uma rede social usada pelo suposto golpista Cifarney da Silva, na internet, as vítimas se multiplicam. Uma delas escreveu, pilantra, caloteiro, safado. Já essa outra diz, esse camarada está me dando cano, ficou de me entregar a mesinha, não me entregou e nem devolveu meu dinheiro. Já outra pessoa disse, gente, cuidado com esse cara, ele é um tremendo golpista, encomendei uma mesinha dele, que só me enrolou, me bloqueou, não me atende e fala que está doente. Essa mulher que não quer mostrar o rosto também se diz vítima do marceneiro. Da casa dela, ele levou poltronas, armários e mesas. Pagou um mil reais pelo serviço em fevereiro, recebeu apenas esse recibo e teme ficar no prejuízo. Ele falou pra mim que não tinha o computador, estava com defeito, não podia bater lá. Mas ele ia fazer um recibo, né, no qual ele trouxe o recibo com o valor da entrada. Aí a minha filha fez um pix pra ele e ele levou os móveis. Foi pela internet que essa vítima encontrou o contato desse suspeito. Ele prometia trabalho rápido e perfeito. Aqui na casa dela, ele vistoriou tudo, muito prestativo, observou o que precisava ser cuidado e levou. No total, foram sete peças, entre armários, mesas e, por sorte, não levou a cama. Porque já fazem cinco meses que ele sumiu e não entregou nenhuma peça. Não foi só a mim que ele fez isso, foi com várias pessoas. Então, tem que dar, a polícia tem que dar um jeito nesse sujeito, porque vai ficar a vida inteira dele fazendo essa pilantragem com todas as famílias. Na polícia civil, há dois boletins de ocorrência registrados contra ele. Em um deles, a vítima afirma que comprou móveis dele, pagou e não os recebeu. A suspeita é que ele recolha os móveis de vítimas e vende para outras. A delegada responsável pela investigação diz que o golpe é conhecido. A polícia civil já vem investigando esse tipo de golpe há muito tempo. Sempre estamos alertando as vítimas, em razão desses sites. Outras vítimas podem procurar uma delegacia e registrar a ocorrência contra o marceneiro. Mas, fica o alerta. Procuram saber mais daquele que está oferecendo serviço. Não paguem o valor total. Um sujeito desse não tem que estar no meio da sociedade, não. Enganando as pessoas e pegando dinheiro.